Galera, mais um vídeo aqui do canal, vamos reagir agora ao vídeo As Comidas de Rua Mais Nojentas da Índia Se você não assistiu o último vídeo que eu postei sobre as comidas mais nojentas da Índia Vou deixar o link, galera, aqui embaixo na descrição desse vídeo de reação A parte 2, onde nós reagimos também às comidas mais nojentas da Índia Não deixe de assistir, galera Então, eu achei a primeira parte aqui Eu havia dito no último vídeo, na parte 2, que eu não encontrei É por isso que eu reagi ao vídeo 2 Então, agora, eu achei aqui, eu localizei o vídeo 1 E nós vamos reagir aqui ao vídeo As Comidas de Rua Mais Nojentas da Índia Essa aqui é a parte 1 Você comeria isso? Lembrando, todos os créditos vão para o canal Fala de Tudo Da onde nós vamos reagir os vídeos Vou deixar aqui embaixo também na descrição o link completo do vídeo E o link do canal para que você possa assistir aí Sem comentário, sem pausa Ele livre de reação Beleza? Então, confira comigo aí Vamos assistir aqui E, se você gostar, deixa o seu like Compartilhe, inscreva-se no canal Isso é muito importante Beleza, galera? Então, vamos lá Vamos assistir aqui As Comidas de Rua Mais Nojentas Já falei bastante sobre a Índia aqui no canal Um país que é um imenso favelão Onde as pessoas acreditam em milhões de deuses E tomam banho num rio de vala por acharem sagrado Mas é um país de pessoas fantásticas E também muito unidas Mas uma coisa que nunca comentei foi sobre a comida indiana E meu amigo É de uma porquice que vocês não vão acreditar Eles preparam os alimentos pelas ruas imundas Que aqui até os ratos morrem de leptospirose Só que eu não piso jamais e nem experimentaria qualquer coisa nesse lugar Pessoal, quando você já acha que viu de tudo Da nojeira que o ser humano consegue fazer com o alimento Aí você se depara com aquilo ali O cara passando massa Uma massa lá Acho que deve ser massa Aqueles bolinhos de massa Lá no sovaco, cara Sovaco Jogando pra fritar lá na fritadeira Tá de brincadeira comigo, cara? Que nojento, cara? Quando você acha que eles conseguem Que eles são nojentos Eles conseguem se superar Eles não conseguem se superar A nojeira O preparo com o alimento Pelo amor de Deus Já prepara seu estômago aí Que você vai assistir muito mais Tá por aí, meu viado Oi, tô aqui sim Tá com seguro de vida em dia? Tá, tá tudo em dia Então vamos lá Mas conte aí para a gente como foi o seu dia indiano Bom dormir num hotel que parece um cativeiro Cheio de infiltração E um cheiro miserável de cadáver mofado há 20 dias Então me encontrei com o meu guia O indiano chamado Jalim Habei Yoga, fire! Jalim Habei, então, muito simpático Me trouxe para almoçar na tenda dos indianos Litoro e Lifuro Que fazem um bandejão de comida Que atrai uma cambada de gente Parece bem gostoso para ter tanta gente querendo Sim Mas o Jalim Habei me alertou Que é bom ter um banheiro por perto Porque a chance de você cagar 4 quilos de bosta mole É enorme E como é preparado esse bandejão comunitário? Eles preparam tudinho no penico de um obeso Começam jogando 4 litros de xixi de cachorra no cio É muito importante que esteja no cio Cebolas colhidas na chácara do goleiro Bruno Pimenta verde, estala, hemorróida Lascas da Cruz de Cristo E farinha do Himalaia Depois de mexerem bastante essa lavagem Eles Olha o tamanho desse caldeirão, galera Olha o tamanho disso aí Olha o tamanho do caldeirão Eles adicionam folhas de hortelã da Somália Menstruação de idosa em pó E argamassa de obra Após misturar tudo o nosso bandejão Já está tomando forma Só se for de vomito Então é colocado água de pântano E leitinho de texugo Que textura bonita que está ficando Então eles jogam o ingrediente principal do prato 10 quilos de pica de capivara castrada Com fimose e tudo Mais tarde eu falo desse ingrediente Em detalhes E finalmente é colocado 20 quilos de raspa de pé de andarilho Sangue de dromedário Urina de canguru E é tudo misturado E está pronto o nosso bandejão Me topi as veias só de olhar Mas é bem gostoso na verdade Ah é? Mas e para beber? Pois para empurrar essa massa toda Você tem que beber alguma coisa Com certeza Tem alguma bebida aí local para mostrar para a gente? Bom para a minha sorte Do lado da barraca do Letoro e o Lefuro Tinha uma barraquinha Onde vendiam uma espécie de shake Que é bem típica aqui na Índia E é bem popular também Como podemos ver esses vários limpos cavalheiros Fazendo fila para tomar o shake E qual o nome do shake? Segundo o mestre shaker Kevin Mamato Só uma observação Pelo menos aquela comida que a gente viu lá no caldeirão Não foi tão nojenta Se você for comparar com as outras comidas Igual isso aqui Se chama shake Detona Toba E como é que eles fazem? Primeiro eles preparam os copos limpos Colocando cebolas vencidas catadas do chão de final de feira Salpicam com fezes de cachorro em pó E adicionam um toque de limão podre Para dar aquele toque refrescante Tudo isso claro com as mãos devidamente higienizadas Claro O caldo marrom então É feito despejando nesse penico sujo Água de vaso sanitário tirado desse outro penico sujo Adicionam então açúcar A cor da água chega é amarela Parece que é água de esgoto mesmo Água de barro Sabe? Água pega de rio, lagoa Sei lá Água meio escura Bastante açúcar E colocam também rejunte de piso Para dar uma engrossada na bebida E é mexido toda essa bodega Até ficar na cor e na consistência do que vai sair de você ardendo minutos depois de ser consumido Por isso esse nome curioso do shake Realmente é um nome bem apropriado O higiênico indiano então salpica mais um pouco fezes de cachorro doente Pedra de craque moída Vômito de anão desidratado E um pouco de terra de cemitério E está pronto Uma verdadeira iguaria indiana apreciada por muitos Parece delicioso Mas tem gosto de quê? De vômito, lógico, né? Já imaginava Depois de ter tomado meu vomitinho com proteinato Resolvi andar pelas ruas da Índia para conhecer os bairros baixos e fazer a digestão E tem bastante coisa curiosa para se ver pelas ruas da Índia E uma das coisas que encontrei foi essa tímida barraca E você não vai acreditar quem eu encontrei lá dentro Não acredito É a Mulher-Aranha Ela mesma Acredita que ela se apresenta até os dias de hoje? Fico feliz que elas ainda estão juntas São irmãs realmente inseparáveis Bem legal Mas logo depois desse passeio me bateu uma baita fome Mas já Você deve estar já cheio de verme na barriga Então fui ver o que tinha na praça de alimentação E é essa minha próxima parada Cardíaca Num chão de um banheiro público Eles colocam tomates colhidos na casa do Silas Malafaia Farinha de trigo de três tigres tristes Eu falo que eles conseguem se superar Eu falo na nojeira Quando você acha que você já viu de tudo De nojento Aí vem partes que é mais nojenta ainda Que a gente chega para Até desacreditar que é verdade isso aí Até cômico Mas infelizmente é uma questão cultural Igual eu havia dito no primeiro vídeo lá É uma questão cultural deles Preparar o alimento desse jeito Parece que quanto mais nojentos Quanto mais porcos A preparação Quanto mais Foram um lugar contaminado Parece que para eles é melhor Incrível Um pouco de terra de terreiro de macumba E capim santo E então eles macetam tudo com as mãos mesmo Que bagulho nojento E tem que juntar tudinho Não pode ter nenhum desperdício Depois com isso é feito bolinhos apertando essa michórdia E colocado numa frigideira gigante De ferver crack da Cracolândia Tudo é feito com muita higiene Lamber a bunda da minha gata é mais Pessoal comente aí se você comeria Comente aí é muito importante Comente aí embaixo se você comeria Se você visitaria a Índia E comeria alguma comida dessa aqui Que está passando Comente aí O mestre hamburgueiro Tommy Lipica Me disse que aprendeu essa receita milenar Com o seu avô Li Rabá E não parece se queimar com o óleo A cor do óleo é preto cara Diesel de caminhão que ferve as carnes E respinga para todo o lado E prontinho Está pronto o meu lanche Te falar que não é muito diferente Dos podrão que vende aqui no Brasil É completo Depois me reencontrei com o Jalin Rabei E entrei no seu táxi para continuar o passeio Ele disse que ia me levar para mais longe Dos grandes centros Onde tem comidas mais exóticas para eu experimentar Olha só que gracinha essa moça Me mandando beijo O pessoal daqui é muito amigável Acho que ela está pedindo dinheiro Então finalmente chegamos em um lugar Onde meu guia me apresentou Essa simpática mulher A madame Eva Gina Berta Dona Eva Gina logo me mostrou O que ela tinha de mais gostoso Meu Deus que diabo é isso É exatamente o que você está pensando Chibiu de vaca Está aí algo que eu nunca tinha visto Ai meu Deus do céu Chibiu de vaca Não é à toa que ele falou que é exótica Ai meu Deus do céu Cara Esses indianos são terríveis Cara está um lugar Aí está em um lugar Que eu não visitaria nem a pau Se tivesse condições Você é louco Por acaso tem gosto de bacalhau? Bacalhau não Só tem que ter bastante cuidado com a limpeza Pois é uma parte que pode atrair bactérias E ter um cheiro bem ruim Ah então não é muito diferente do que enfrentamos por aqui Por isso se limpa com sal Água quente E tem que fazer uma boa depilação Sim Porque ninguém merece uma buça cabeluda Aqui se usa uma faca para tirar os pentelhos mais grossos E finaliza com uma gilete MAC 3 Turbo Para tirar os cabelos menores Porque é muito Cara é tanta parte Tanta parte Várias partes né Da vaca Do boi para comer Ai senhor Meu Deus do céu Cara Que Incrível cara O chato quando um pentelho fica preso nos dentes Sei bem como é Depois de limpo a chaninha depilada Vai para a panela E o outro tempero é outra curiosidade Coração de galinha d'angola infartado Salsa e pimenta Para deixar a perseguida bem picante Depois de limpar as mãos suadas com o coco da praia do Guarujá por cima mesmo Evagina cortou em fatias e já ficou pronto para servir Dizem que tem propriedades afrodisíacas e levanta qualquer um E ai você experimentaria uma precheca de vaca? Nah prefiro comer E ai pessoal você experimentaria ou provaria essa iguaria exótica da Índia? Comente ai galera se provaria ou não É de galinha Depois de ter comido essa cachuleta Jalim Habei me disse que ia me levar numa panificadora Panificadora Alfa Finalmente alguma comida que não é feito no meio da rua Porém o local para o qual Jalim Habei estava me guiando era tão feio Que se assemelhava a uma boca de fumo Eu tava começando a ficar preocupado que o Jalim Habei queria era me Jalim Rabar Até que graças a Deus chegamos na panificadora E o lugar como era? Era um lugar dentro O que é engraçado nesse vídeo é a tradução galera É muito engraçado cara Você tem que segurar pra não rir Mas é muito engraçado Eu já lhe rabei Queria me rabar Caramba Que isolador Um lugar completamente imoral Como se essas pessoas trabalhassem dentro do intestino do diabo Aqui a bactéria morre por pegar outra bactéria E o mosquito morre de dengue Quem sobrevive a uma mordida disso sobrevive a tudo Meu Deus que lugar pavoroso Em um local que parece que uma baleia com prisão de ventre explodiu Esses profissionais com o auxílio de uma máquina de moer minério da época de Dom Pedro Colocam a massa de biscoito de touro para bater Até que fica nessa textura e consistência cremosa de reboco de parede Mas que lugar mais imundo Ah que isso Não se deixe enganar O chão assim como o pé e mãos desses trabalhadores Foram devidamente limpos e esterilizados com soda cáustica Eles recolhem a massa que cai pelo chão E acrescentam fertilizante de formiga moída E misturam tudo com as mãos Parece uns mendigos procurando comida num monte de lama E aí o reboco é colocado num recipiente e batido numa máquina bem limpa Para eliminar algum possível germe É colocado ácido sulfúrico E um pouco de petróleo extraído de mastrodonte noruego Após colocado um pouco de câncer em pó É tudo misturado com as mãos mesmo para dar aquele toque artesanal Qualquer uso de utensílio pode tirar o gosto único do bolinho Então é colocado numa talha em bolotinhas iguais a borrego de cachorro E finalmente é colocado para assar numa assadeira velha da Alemanha nazista E horas depois temos esse delicioso biscoito de búfalo torrado Deve ser excelente para a saúde Gostoso de explodir o coração Mas essa sua visita à Índia me fez perceber uma coisa O que? Que apesar do país ser miserável e todo mundo parecer mendigo A comida aí é bastante abundante e ninguém parece que passa fome É verdade Para onde você olha tem alguma barraquinha vendendo algo Parece ter comida em todos os lugares E tem mesmo Chega a brotar até do chão Do chão? E eu lhe apresento para finalizar o fabuloso purê de minhoca Ah não Ah sim Esse prato é ótimo para você soltar um barro daqueles Até minhoca no escapa dos indianos cara Até minhoca meu Isso é o nível mais baixo da alimentação humana Primeiro casse as minhocas em algum terreiro E um macetinho para isso é você fazer o chão vibrar Olha só a janta vindo até você Depois de juntar bastante Coloque-as numa panela e lave bem as minhocas com água do Rio Ganges Afinal ninguém aqui quer pegar uma doença Depois de bem lavado coloque elas num prato e comece a picar as coitadas Pique bastante até virar um patêzinho de minhoca Olha que delícia Lembra a papinha de cremogênio que eu comia com criança Depois em uma panela se coloque óleo e coloca alho vietnamita e adicione nosso patê de minhoca Mexa tudo isso e adicione suplemento de cavalo e uma pitadinha de sal a gosto E já está pronto Um prato rápido e prático E para acompanhar essa iguaria você pode tomar mijo de mula Que combina muito com o prato Outro excelente acompanhante é giló cru É só passar no purê de minhoca e se deliciar com essa iguaria Mas e aí? Tem o gosto gostoso? Sim, é até apetitoso Mas outra coisa que quero salientar é que eu... eu... O que que houve? Não sei Eu tô... passando meio mal Meu Deus Eu acho que eu... Já tava até demorando Bom, isso aí é a Índia Um país bastante diferente de muita cultura Apesar das comidas parecerem meio que radioativas O povo indiano não parece sofrer nenhuma consequência disso E são pessoas saudáveis, felizes e muito bonitas E só nos resta respeitar Que um viva para a Índia Pessoal, realmente nós temos que respeitar É a cultura deles Aos nossos olhos parece ser nojento, absurdo Escroto até... Mas é a cultura deles e nós temos que respeitar Então é isso aí Vamos continuar aí Já tá acabando o vídeo Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou e assistiu até o final Deixa seu like, compartilhe Se você não for inscrito, inscreva-se no canal Sempre estou reforçando isso Porque é muito importante Beleza? Então até mais Até o próximo vídeo de reação E valeu!